Salve salve rapaziada, é isso aí, estamos ao vivo aqui diretamente de casa, hoje aí mais um programa remoto né, aí como vocês estão vendo pelo cenário ao fundo e iniciando mais um força tarefa para vocês, eu Cap e também aqui o Retalha juntamente para entrevistar a lenda, o mito, a promessa, a joia da base Lagoa Lagones, boa tarde primeiramente o Retalha né, fala Retalha, tudo bom? E aí Capão, tranquilo, já jogou a responsabilidade para o ombro do garoto hein, Lagones, meu amigo, você tem o cenário nas suas costas, tudo bem com você? Tudo certo Retalha, boa tarde Cap, Retalha, primeiramente quero agradecer muito aí o convite de participar aí do força tarefa, estou felizão aí, com certeza uma honra participar aí, eu que sempre acompanho né, chego lá do futebol, já venho assistir aqui quem está no força tarefa e hoje foi minha oportunidade, então aí muito obrigado. A gente vai dando início com primeiramente a sua descrição, queria que você falasse o seu nome, a sua idade atual, quando você completa 18 anos e a sua equipe atualmente. Então, meu nome é Lorenzo Gomes Wolpe né, eu estou com 17 anos, completos, tão esperado 18, agora dia 10 de janeiro de 2020, então está perto e atualmente jogo pela Guardas Império ali, jogo com a galerinha toda menor de 18 anos ali, enfim, para todo mundo ir aprendendo cada vez mais, treinando contra equipes da China. Eu acho que a sua importância aqui é primeiro que você conhece o cenário competitivo, você joga com alguns profissionais diariamente, então você tem uma visão e você tem um objetivo, você tem a vontade de alcançar e competir assim que você completar 18 anos, mas isso não começou de agora, fala um pouco da sua história com FPS, com videogames e como você chegou até aqui hoje, até esse exato dia aqui de força tarefa. Então, tudo começou, minha história nos games em geral foi lá no Playstation 3, quando eu ganhei meu primeiro Playstation 3, o único Playstation 3 no caso, lá em 2014, e meu jogo preferido sempre foi o Black Ops 2, Call of Duty Black Ops 2, que era jogo de ação, de tiro, gostava demais, achava super legal né, mas antes de eu começar a combater meus adversários dentro do jogo, eu tive que combater meus pais aqui em casa para poder jogar né, como é que era a situação, além de ter um jogo de tiro, tudo bem, todo mundo conhece Call of Duty né, tipo, ah enfim, jogo violento, etc, eu entendo a preocupação dos meus pais, tinha esse quesito, ok, mas tinha outro quesito, que eu sempre fui tipo, muito esportista, tipo assim, eu vivi minha vida inteira até hoje fazendo muito esporte, então era um contraste muito grande assim, sabe, tipo, lógico, eu continuei fazendo minhas atividades físicas normais, porém era um contraste muito grande, sabe, tipo, do nada você tá jogando ali, enfim, você sempre tá fazendo esporte, entendeu, era um contraste bem, bem grande, e falando sobre essa parte de esportes assim, acho que é um quesito bem importante da minha trajetória até hoje, eu sempre gostei muito de fazer esporte, sempre competi, viajei muito pra competição mesmo né, enfim, tive várias experiências, e teve até, chegou uma época que eu fazia tipo, quatro esportes ao mesmo tempo, tipo, natação, futsal, judô e tênis, então tipo, eu estudava à tarde né, porque era mais novo né, só tinha colégio à tarde, então eu tipo, fazia dois esportes de manhã e um à noite, assim, então era uma correria, ia conciliando com os estudos, era legal, era muito massa, eu amava isso, e só se chegou um dia que eu tive que focar em um dos esportes né, porque como tava tudo em mais um alto rendimento, eu tive que tipo, falar, ah, esse esporte que eu quero me dedicar e quem sabe ter um futuro né, dentro desse esporte que seja né, no caso foi o tênis né, eu escolhi o tênis, esses troféus aí, troféus, 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 enfim, beleza, beleza, eu consegui a maioria no tênis, etc, e foi ali que eu, tipo, mais amadureci na minha vida, assim, sabe, tipo, pô, tá competindo ali, ter, tipo, tênis é muito psicológico, assim, é muito mental mesmo, até porque, tipo, cara, tênis, um deslize que você dá, pô, pode acabar ali o game pra você, pode acabar o set, entendeu, enfim, é realmente, muito importante, e dentro do tênis teve algo muito ruim comigo né, nesse período que eu jogava tênis, ali mais ou menos quando eu tinha 13 pra 14 anos, que foi, eu tive, tipo, um, eu tava sentindo muita dor no meu corpo inteiro, assim, tipo, eu não, cara, ninguém sabia o que ia acontecer, mas eu tava sentindo muita dor no meu corpo inteiro, tipo, eu acordava, assim, tipo, morrendo, assim, tipo, muito mal, e acumulando essa dor e esse cansaço durante o dia, e eu ia piorando, né, e e, tipo, eu tenho isso, só que eu tenho 40 anos, tá, isso aí é diferente, né, eu e o seu, totalmente diferente, né, e até que, tipo, eu tava fazendo uma preparação, né, pros campeonatos do ano de 2016, quando eu completaria, né, 14 anos, então, tipo, tava numa pré-temporada e tal, treinando, treinando, e eu comecei a sentir, tipo, essas coisas no meu corpo, assim, que, tipo, não sei nem porquê, tá ligado? Enfim, fui pro campeonato, pro sul brasileiro de tênis, que tinha vários campeonatos, né, no sul do Brasil, vários torneios, enfim, cheguei lá, joguei, joguei, ganhei uma partida no primeiro desses torneios, só que chegou um momento ali que, tipo, cara, eu não conseguia mais, tipo, eu não conseguia nem andar mais, assim, eu tinha que sentar, assim, foi horrível, assim, tipo, era um cansaço extremo demais, assim, e com isso eu tive que voltar pra Curitiba, né, não dá pra continuar nessa sequência de campeonatos, e foi aí que alguns males vêm pro bem, né, e esse veio pro muito bem, que foi aí que eu comecei a jogar, tipo, realmente, no computador que eu ganhei da minha avó, um laptop, notebook era dela, ah, joga aí e tal, então, tipo, quem diria, assim, tipo, hoje eu tô falando aqui com vocês, tô falando aí com essa galera maravilhosa, porque tô jogando esse jogo maravilhoso, porque, por causa de algo tão ruim que aconteceu no tênis, lá, tipo, comigo mesmo, assim, que eu comecei a jogar no computador. E agora vamos chegando aí ao Lagones de hoje em dia, prestes a completar 17, 16 não, 18 anos, né? 18 anos, se for 16, ia ter que esperar mais dois, né? É, tá louco. Mas, prestes a completar 18 anos, é lógico que chegar nessa época, eu acho que tem muita equipe de olho, você também, acho que deve ficar ansioso, né, por fazer 18 e estrear num time. Queria saber de você, né, como é que anda a sua cabeça, principalmente, a ansiedade de como que funciona esse mundo do pro player, né, de você chegar aí, já próximo aos 18, tendo uma equipe pra trabalhar. Queria saber como é que tá você, essa parte, essa transição aí de jogador-armador, aí pra um possível pro player, cara. Ah, então, tipo, desde o início desse ano, assim, tipo, meio que eu, tipo, virei a chave da minha vida, assim, sabe? É, eu comecei a olhar de uma forma diferente o jogo, assim, porque, assim, eu sempre quis ser jogador profissional, mas esse ano, assim, tipo, foi e está sendo ainda definitivo pra o que eu quero pro meu futuro, entendeu? Então, tipo, esse é o ano, tipo, por exemplo, até a gente tava falando da escola, esse ano eu tô me dedicando, tipo, mais ao jogo do que à escola, lógico, continuo fazendo minhas responsabilidades, Porém, agora, minha obrigação, mas agora meu foco é outro, entendeu? Tipo, a galera tá estudando pro vestibular, pra uma faculdade, eu tô estudando pro jogo aqui, que vai ser meu trabalho, da mesma forma que a galera tá estudando, enfim, o trabalho é delas no futuro. Mas, assim, questão de mental, lógico que eu fico ansioso, lógico que eu fico nervoso, como qualquer pessoa ficaria, tem pressão, ah, vai mandar bem, não vai mandar bem, É, tipo, é claro que eu tenho medo, tipo, assim, de jogar mal e tal, não representar da mesma forma que eu faço nas lives, que eu faço na Go4 e tal, mas, assim, tipo, a minha vontade de vencer, assim, cara, é, tipo, muito maior, assim, tipo, eu quero, mano, eu tô com sangue nos olhos pra competir, assim, que nem eu sempre competi minha vida inteira nos esportes, tipo, agora chegou a minha hora aqui no Rainbow Six, meus 18 anos chegaram, finalmente, e, pô, tô batalhando muito pra que dê certo, entendeu? Lagones, agora eu queria perguntar pra você, né, como é que você vê hoje em dia o cenário brasileiro de Rainbow Six? Eu acho que é uma boa oportunidade pra gente trocar uma ideia, porque faz um tempinho já, desde o último título, né, que a gente conquistou, e talvez tenhamos aí a melhor oportunidade de uma Pro League, onde a gente não tem os bichos papões que vinham levando tudo, né, eu acho que essa Pro League aqui é bem interessante, queria saber a sua opinião, né, se a gente tem chance, se não tem, como é que tá? Ah, começando por essa última pergunta aí sua, cara, eu acho que, eu acho que os brasileiros de Santa Fez com o Andalip estão muito preparados ali mesmo pra, pra essa Pro League, e até por não ter G2 em par aí, que são os bichos papões, né, que, enfim, que ganham a maioria dos títulos, então, acho que pode dar bom sim, até, quem sabe, uma final brasileira, acho difícil, mas não impossível, né, e, mas agora sobre o cenário mais em geral, é, tipo, cara, deixa eu pensar, assim, tipo, é, eu acho que a gente tá evoluindo, é, como até outros, até os mesmos jogadores profissionais dizem, assim, acho que a gente ainda peca um pouco, assim, tem um pouco de déficit na parte mais, assim, tipo, de leitura de jogo, tipo, adaptação, assim, porque é realmente difícil, mas cada um tem um estilo, assim, eu acho que o que a gente, tipo, em geral no cenário brasileiro tem que se apegar mais é, tipo, ao nosso estilo, entendeu, não necessariamente, é, ah, porque o europeu, tipo, faz uma leitura melhor que isso é o certo, entendeu, pra eles pode dar certo, mas pra nós, tipo, pro nosso estilo brasileiro, o que que é? É, mas ofensivo, pô, vamos dar cara, vamos, tipo, mano, destruir os adversários, entendeu, os caras não vão ver a cor da balinha ali, entendeu? O Renan, o Natan e o Porfírio também mandaram, falaram, por que que você escolhe a função de suporte no Rainbow Six, se isso é, pelo menos, influência do Zigueira, e o que que o Zigueira, é, ele significa pra você hoje em dia, Lagonis? Ok, é, primeira pergunta ali, né, tipo, assim, eu entrei como suporte pra, eu sempre gostei, como até dizendo da escola, tipo, eu sempre gostei de ajudar, assim, então, beleza, assim, suporte encaixava com o meu perfil, e, lógico, eu fiz todas as funções já dentro de jogo, já fui entre freg, já fui intermediário, e quando eu entrei pra equipe da GS, que a gente tá falando agora, AGG, RSK, né, eu entrei pra fazer suporte, né, eu entrei num lugar de um outro menino, do Dmitry, que, é, ia completar 18, ia fazer parte, mais ou menos, dessa line da T1, agora, e, com isso, eles precisavam de alguém, então, eu entrei como suporte, e, enfim, mas, assim, eu não tinha nada definido no jogo, assim, tipo, de função, ah, eu sou isso, aquilo, não, eu fazia o que precisava, e, é isso, tá ligado? Então, eu entrei como suporte, e, a partir do momento que eu entrei como suporte, pô, comecei a ter um desempenho legal, a galera falou, ah, pô, você joga bem, drona bem, sua maneira de dialogar é boa, passar cal, tipo, vocês podem ver, eu tô falando rápido pra caramba, assim, foi mal, mas... MNBR, o pessoal já chamou isso, mas, assim, então, tipo, eu falo rápido, mas, isso pode ajudar no jogo, mais engraçado que seja, tipo, fala rápido e tal, mas isso ajuda, entendeu? Por exemplo, você conseguir pensar rápido, dronar rápido e dialogar rápido, pô, ajuda muito, cara, ah, o cara tá na estátua, sei lá, tá na massa, entendeu? Tipo, pô, isso ajuda muito, então, foi algo que eu fui acrescentando, vendo, tipo, as minhas qualidades perante suporte, e, hoje, assim, é o que eu quero pra minha vida, assim, eu quero fazer muito suporte, com certeza, assim. E, sobre o Zigueira, assim, tipo, não tem a ver ele, eu nem conhecia o Zigueira, quando eu comecei a fazer suporte, eu conheci o Zigueira numa final de Go4, antes deles, era um final de semana antes deles irem pra Atlantic City. Tipo, assim, eu já tinha ouvido falar e tal, mas não tão próximo, assim, de estar no mesmo servidor que ele, sabe? Então, e a partir dali, tipo, eu fiquei amigo do Zigueira, porque eu chamei o Sense pra gente marcar treino, etc., falei, ah, essa é a nossa equipe que jogou a final com vocês, e começamos a marcar treino e tal, pô, e sempre os nossos treinos foram muito bons, assim, foi, tipo, muito legal os treinos, assim, com a Liquid, foram, tipo, sempre excelentes. E aí a gente começou a jogar ranked junto, a galera da RSK, a galera da Liquid, e aí, tipo, a gente ficou muito amigo de todo mundo, e o Zigueira, acho que, por ele ver um pouco dele em mim, enfim, e vice-versa, eu ver um pouco de mim nele, então, acho que ele me apadrinhou, assim, como a galera gosta de dizer, e, pô, só tenho a agradecer, assim, entendeu? É uma referência do cenário, tipo, dar essa consideração pra um garoto que conheceu por acaso, assim, e, tipo, eu fico muito feliz a cada dia e só agradeço, assim, entendeu? Bom, Lagoriz, agora eu vou, a gente vai pra aquelas perguntas, né? A gente falou um pouquinho sobre Pro League, né? Eu gostaria que você fizesse pelo menos um predict pra gente. Vamos lá pegar aquela tabelinha lá, Ritalia? A gente vai, a gente pega aqui primeiramente, deixa eu pegar a tabela aqui da Pro League. Pro League, aí a gente vai fazer o predict dele também, é, Pro League, isso aí é o Wikipedia, na Wikipedia você acha tudo, gente, viu? Eu tô tentando aqui resolver já o RTMP hoje da Transmissão Logo. Relaxa, relaxa, relaxa. Pode ir fazendo aí que eu tô vendo, tô conversando em gringues aqui, Cap. Vamos lá, Lagoriz, aqui, ó, nós temos quatro confrontos, eu vou falar no confronto, você me fala o vencedor, tá bom? Então, primeiramente, o primeiro jogo, né, da Pro League, abre aí com Aerowulf e Giants Gaming, cara. Esse aqui é o primeiro confronto, e aí, quem que dá? Eu acho que a Giants Gaming leva. Acho que a Giants leva. Eu, 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 no meu palpite eu acho que dá Aerowulf, cara, porque a Aerowulf mandou, arrebentou todo mundo lá na PAC, cara. Tirou o Fnatic, tirou o Nora, meu, os caras fizeram chover lá pra tá aí. Aí, ó, nós teremos aí o segundo confronto, que é Dark Zero e FaZe Clan, também, jogo bravo, hein, cara. Eu acho que a Dark Zero leva, porque eu acho que a Dark Zero fez uma campanha impecável nessa NA, na Pro League NA. Ah, pô, os caras, eu acho que, sei lá, marcaram mais que 30 pontos, pode ser? Nossa, foi líder disparado, né? Líder disparado, eu acho que por isso, entendeu? Mas a FaZe também veio numa crescente, tá mandando bem. 33 pontos. Né, realmente mandou bem. Isso é insano, passou 30 pontos, cara. Mas, assim, eu digo Dark Zero mais pela Dark Zero, assim, que os caras tão, tão numa fase ali que pode surpreender qualquer um ali. Aí, no terceiro confronto, a gente tem Nip e Reciprost. Eu acho que é a Nip leva. A Nip passa. A Nip que tá num jejum, cara, eu, se eu não me engano, é uns três campeonatos que eles não, pelo menos, estão aí devendo um pouquinho na atuação, né? E agora, eu acho que esse confronto é um dos mais difíceis de você prever. Wide Card e Natus Vincere. Esse, sim, é o confronto aqui que pode surpreender muita gente. Eu acho que dá na vir mesmo. Natus Vincere. Cara, é perigoso. Esses times da PAC são perigosos porque eles vão estar em casa. Tem também essa coisa. E na PAC, cara, você vê que os dois times japoneses não se classificaram. Como deve ser frustrante pra você ter uma competição da terceira maior stream do Rainbow Six, que os japoneses são a terceira maior stream, né? Depois da nossa e também da mainstream. Fica de fora do evento, Lagoes. Você já imaginou isso, cara? Tem uma Pro League no Brasil e não tem... Vamos supor, tem dois times argentinos. Nossa, mano. Eu nem sei o que dizer, velho. Muito triste. Muito triste. Nossa, arte aqui, assim. Esse confronto aí, o Nave e o Wide Card, Nave aí pro Lagoes. Então fica agora com o Giants e Dark Zero. Acho que a Giants leva. É isso aí. Giants, então, passando pra grande final segundo o Lagoes. E agora teremos Nip e Natus Vincere. Acho que a Nip ganha. Então, final agora. Olha só, e Brasil indo pra final, Dark Zero e Nip. Vai lá, Lagoes, decide a parada. Não, é Giants e Nip. É Giants e Nip. Eu ainda acho que a Giants leva. E a Giants é campeão da Pro League no Japão. Agora chegou a hora mais recheada do programa, a hora que todo mundo gosta. Eu acho que o Lagoes estava esperando por isso mesmo e ele vai virar desenvolvedor da Ubisoft. E como um bom desenvolvedor, você vai chegar desenvolvendo um gadget. Pode ser defensivo, pode ser no ataque. Pode ser essa criatividade aí. A criatividade, o limite da criatividade é o céu, Lagoes. Eu posso misturar um operador com um gadget ou tem que ser separado? Pode, cara. Cara, você pode dar o gadget que você quiser. Se o gadget for botar fogo na casa, ok, cara. Não, ok. Se o gadget for soltar os cão pelo mapa, pode soltar. É K9 lá do BO2 tinha, né? Beleza. Então, o que eu tinha pensado no operador era o seguinte. Tipo, esse operador... Deixa eu pensar como eu posso explicar. Tipo, ele não é bem um operador, assim. Você seleciona esse operador e como se fosse um sexto-pique, ele alterna para alguns dos personagens que tem atualmente. Por exemplo, um Glass, tá? Então, eu seleciono esse operador e ele se transforma nesse Glass, porém não aparece, tipo, lá na fase de revelamento... Como é que é? Revelação. Revelação, tá. Revelação. Então, o que acontece? E esse operador que você seleciona, que se transforma, tipo, no Glass ou enfim, acho que seja, ele fica com mais um utilitário. Ou seja, se eu usar esse operador na defesa, ele vai ter na defesa no ataque, entendeu? Os dois times vão ter e não pode banir também. Então, como é que é? Ele vai ter mais um utilitário. Então, por exemplo, ah, eu vou jogar de mira. Eu seleciono esse operador e daí eu, tipo, seleciono a mira, ele vai ter mais uma C4. Assim, é meio difícil eu dizer como, tipo, esse operador vira o outro, mas a base do operador é, tipo, ele ter mais um utilitário. Eu uso esse get ou, enfim, operador que seja, pra ele ter mais um utilitário. Ah, o Glass com duas smokes, vai lá, tem uma terceira. Três flashbangs, vai lá, usa, tem uma quarta, entendeu? Isso na fase de preparação, não em game do nada. Assim, ah, tenho três, ativei aqui e joga uma quarta. Então, seria isso mesmo, assim. Então, é, tipo, sei lá, ter dois escudos, tipo um goio, assim, sabe? Ele, você usa esse operador e você tem dois escudos pra botar na mesma rodada, entendeu? E é isso. É meio maluco, mas... Não seria um operador meio quebrado isso aí, cara? Não, não tem, cara. Tipo, imagina, por exemplo... Desfoco aqui. Tipo, você tem duas biribas, abre duas ligações e a última biriba você usa pro, tipo, dar um deny num plant, entendeu? Acho que é isso, sim. Ou um gadget. Pode ser um gadget. A gente já teve, pelo menos... Melhor que pegar fogo na casa. Não, pegar fogo na casa foi horrível, mas o... A gente já teve ideias, por exemplo, de um coringa, de ele poder assumir o gadget do cara que já foi derrubado, por exemplo. Ah, legal, legal. Você tem um termite ali e o cara tá de coringo. O termite morreu tentando fazer a abertura. Aí o cara vai lá e pega o gadget do termite. Certo, certo. Ah, mas boa. Agora aí, pra fechar, Lagones, o dia de hoje, o pessoal tá pedindo o quê? Dream Team. Dream Team. Vamos. Deixa a gente fechar aqui o programa, velho. Ah, eu vou fazer um BR e um só de galera fora do Brasil, internacional. Ah, então. Você quer fazer os dois? Beleza. Eu ia falar que você precisa fazer um só. Podia ser mundial, podia ser BR. Eu, tipo, nunca falo Dream Team. Porque, assim, a gente não conhece o jogador. A gente conhece, por exemplo, eu jogo um monte de ranqueada. A gente conhece o jogador se comportando na ranqueada. Porém, a gente não vê ele no seu estado 100%, que é numa hora de treino. Que ele realmente tá concentrado. Que ele realmente tá dando o melhor de si. Então, é difícil fazer um Dream Team. Porque eu nunca joguei com todos os jogadores brasileiros, por exemplo. Pra ver como eles se comportam na hora do treino, entendeu? Pô, questão de call, IGL, comunicação, posicionamento de drone, entendeu? Tipo, é difícil. É difícil, tá? Mas, eu fiz aqui o Dream Team BR. Então, é o seguinte. Começando com o Kamikaze. Acho que o Kamikaze tá numa fase muito boa aí como suporte, até mesmo. Fazendo smoke, tá? Tipo, matando um monte de termaitão. Ele tá se posicionando muito bem. Até em treino e tudo mais. Ele tá jogando super bem. Então, eu botaria o Kamikaze primeiro. O Moringa, né? Que tá jogando... Pô, acho que a partir do momento que ele entrou ali pra Liquid, ele mudou totalmente. Assim, tipo... Ele tá se impondo muito mais na partida. Até coisas mínimas, assim. Por exemplo, tá numa situação 4x3, 4x2, assim. Ele sempre procura um posicionamento, assim, que é difícil de dronar. É coisas mínimas, mas faz uma baita diferença, sabe? Então, eu acho que ele tá muito bem. Então, o Kamikaze, Moringa... Eu colocaria o Mavi pra fazer mais um intermediário ali, quem sabe. Passar essas calls pra galera da equipe, né? Fazer uma parte mais de GL. Botaria o Pino. Acho que... Uma surpresa aí do pessoal, mas eu botaria o Pino. Porque eu realmente acho que ele... Assim, a tarefa que ele tem pra fazer na rodada, ele sempre consegue fazer, assim. Tipo, na maior parte... Não sempre, né? Mas, enfim. Na maior parte das vezes, o Pino chega lá e faz o que tem que fazer, assim, sabe? Então, acho que... Por exemplo, de Buck, assim. Tem que abrir esse teto, tem que matar o cara do banheiro. Ele vai lá e consegue fazer isso, entendeu? Eu acho que pesa muito. E, por final, o Nesk ali pra rasgar junto com o Pino, do Interfrager até. E toda pela experiência do Nesk. Acho que pode acrescentar muito ao time. E de coach, botaria o Sense mesmo, que... Na opinião do cenário brasileiro, acho que é mais capacitado, hein? E... Falei, falei. Desculpa. Não. É só resumindo pra todo mundo, né? Então, ficou o Mavi, Moringa, Kamikaze... Seria Moringa e Kamikaze o suporte. O Mavi de intermediário. O Pino e também o Nesk. Cara, é um time massa, hein? Diferente de muitos times aí, mas um time massa, cara. Queria agradecer principalmente ao Lagones pela moral aqui no programa, pela participação e principalmente mandar aquele força ao Lagones, porque agora vai ser a era dele. Falta apenas aí alguns meses pra ele completar 18 e estar presente conosco. Eu já tinha falado isso há muito tempo pra você. Vejo um grande futuro. Você é um bom garoto, é um bom cara. E daqui pra frente ainda tem um caminho muito grande. Acho que isso também só engrandece o jogador, o grande jogador que você é. Esperamos ter você aí no Brasileirão, na Pro League e... Corre que dá tempo ainda pro Invitation, hein? Quem dera, quem dera. Bom, eu que agradeço a oportunidade, a Ubi aí, que, pô, me chamou aí pra conversar. Vocês dois, retalho e cap, foi... Pô, quem diria assim? Eu, como eu disse no início aqui da nossa conversa, pô, chegava aqui da escola, que eu treinava futebol ali na escola e já vim assistir um pouco ali do Força de Tarefa e tal. Então, pô, tá hoje aqui conversando com vocês, é uma grande honra aí, tô muito feliz. E é isso, quero agradecer também a todo mundo aí que me acompanha, né? Tipo, pô, que essa jornada aí rumo ao profissional, não sou só eu sozinho, entendeu? Cada dia eu aprendo com uma mensagem nas minhas lives, assim, tipo, é uma experiência muito boa. Então, se eu chegar lá um dia assim, se eu chegar no profissional, não vai ser sozinho, entendeu? Por mais que eu que tô jogando, mas é um conjunto de experiências que vocês ensinaram pra mim, que eu aprendi com vocês. Então, é isso, assim, e espero a próxima vez a gente tá conversando aqui e eu seja pro player, né? Eu esteja no profissional, quem sabe? Uma próxima vez aí. É que esse programa aqui é, geralmente, é pra destaque da rodada. Então, quando você voltar aqui na próxima vez, talvez seja aí o destaque da rodada do Lagones, quem sabe? Por que não, né? Eu queria agradecer aí, então, o Lagones, o Retalha. Retalha, só as últimas palavras antes aí da transmissão do Algapit. Bom, muito obrigado. É, sem camisa. Muito obrigado, Lagones. Tudo que o Cap diz acaba sendo realidade, pode ter certeza. Se você continuar assim, você tem um futuro muito promissor. Uma coisa que eu sempre cobro e eu sempre peço de todos os jogadores é que a gente tá num ambiente muito casual, essa coisa, ah, tô jogando, me divertindo. Falta, às vezes, profissionalismo. Então, aqueles que têm profissionalismo, e vamos dizer, profissionalismo, é você ser um profissional. Então, evitar rage, se comportar, trabalhar a sua imagem, tem com toda certeza um futuro garantido e um futuro próspero. Independente se seja no Rainbow Six Siege, ou se você acaba imigrando depois pra outro cenário, ou no Rainbow Six Siege 2, ou no Rainbow Six Siege 3, e por aí vai. O importante é sempre ter esse profissionalismo acima de tudo. Isso acaba sendo muito cobrado. Por enquanto, ainda, de vez em quando, não é tanto, não. Mas pode ter certeza que no futuro isso daqui vai ser um item primordial na nossa lista. Eu quero agradecer a todo mundo. Desculpa no final ter ficado mais quieto, é que eu tava resolvendo realmente esse negócio da transição do Oga, a gente conseguiu o link já, já vai ter a transição daqui a pouco começando no twitch.tv barra Meligene. Tô fazendo sozinho, chama aí, ó, quem quiser comentar, a gente vai tá com espaço pra comentaristas disponíveis, que o Meli vai tá cuidando da Leia hoje. Bom, então é isso, então. Daqui a pouco, quem quiser cola aí na live do Meligene, já acompanha lá aí essa transmissão maravilhosa. Lagones, mais uma vez, obrigado aqui pela moral e pela presença. No dia de hoje, a gente volta em segunda-feira com mais um Força Tarefa. Então, muito obrigado a todo mundo. Isso aí, a gente volta semana que vem, beleza? Um abraço! 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 Legenda por Sônia Ruberti